O preço médio de venda de gasolina e também do diesel para as distribuidoras vai cair. O anúncio foi feito no mesmo dia em que o governo anunciou o retorno de parte de tributos federais sobre gasolina e etanol. Com a redução, o preço da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,31 para R$ 3,18 por litro, uma redução de R$ 0,13 por litro ou uma queda de 3,92%. Já no caso do diesel, o preço médio de venda nas refinarias passará de R$ 4,10 para R$ 4,02 por litro, uma redução de R$ 0,08 por litro ou 1,95%. A queda anunciada pela estatal faz parte do pacote em conjunto feito com o governo federal para amenizar o impacto da reoneração dos preços dos combustíveis. Reoneração desses preços que foi anunciada agora há pouco, já no final da tarde desta terça-feira, pelo ministro Fernando Haddad, da Fazenda, e também pelo ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira. Em reunião, eles decidiram, eles informaram que a reoneração será de R$ 0,47 para a gasolina e de R$ 0,02 para o etanol. O ministro Fernando Haddad disse que o valor será menor, já que a Petrobras anunciou, como você acabou de ouvir aí, de acompanhar, a redução do preço da gasolina e também do diesel para as distribuidoras. Com isso, Haddad explicou que com a redução do preço de venda do litro da Petrobras para as distribuidoras e com a reoneração dos impostos, o impacto final para o consumidor será uma alta de R$ 0,34 por litro da gasolina. Uma outra informação importante que foi passada foi também uma criação de um novo imposto, um imposto sobre o óleo cru, o óleo cru para exportação, óleo de petróleo cru para exportação, com uma alíquota de 9,2%. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o objetivo da criação desta nova alíquota é arrecadar R$ 6,6 bilhões para a economia até o fim do ano e incentivar o refino do petróleo aqui no Brasil. R$ 6,6 bilhões para a economia até o fim do ano